Eu imaginei você No meu conto de amor Numa linda canção E um beijo no final Eu imaginei sentir Uma paixão sem outra igual Que causasse um mal Que pra nós fosse normal Só você pode entender O que estou falando Tanta coisa aconteceu E nada se perdeu Alguém pode me explicar O que é amar Sem você Sem você No meu conto de amor Eu imaginei sentir Uma paixão sem outra igual Que causasse um mal Eu imaginei Que pra nós fosse normal Só você Só você pode entender O que estou falando Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu E nada se perdeu Alguém pode me explicar O que é amar Sem você Se eu pudesse Se eu pudesse Enganava O meu coração Dizendo Que o amor É uma lenda E nada mais E eu até inventava E eu até inventava Outra paixão Mas falta você Pra viver o meu conto Se eu pudesse Enganava O meu coração Dizendo Conto de amor É uma lenda E nada mais E eu até inventava Outra paixão Mas falta você Pra viver o meu conto De amor Conto de amor Conto de amor Se eu pudesse Eu também Vejo Ser Pai orgulho Cur ravop Eu também Dizendo